Você me deu, me deu a paz E fez de mim um sonho, um sonho a mais Você partiu só um, dois E fez do amor tudo um sonho de nós E eu que não queria mentir Passei então a sorrir do seu lado E eu que sempre quis te seguir Criei meu mundo, meu mundo ao teu lado Da renda a lua, a tua solidão Da renda a lua, a tua solidão A tua solidão A tua solidão Você me deu, me deu a paz E fez de mim um sonho, um sonho a mais Você partiu o sonho em dois E fez do amor tudo um sonho de nós E eu que não queria mentir Passei então a sorrir do seu lado E eu que sempre quis te seguir Criei Criei meu mundo, meu mundo ao teu lado Da renda a lua, a tua solidão Da renda a lua, a tua solidão Da renda a lua, a tua solidão Da renda a lua, a tua solidão